É, irmão, pode prestar atenção que várias pessoas que atacavam o prefeito, cadê que tão falando aí, vespa de política? Rapaz, não fala não, moço. Tu pode prestar atenção aí, pô. Olha, se eu tivesse feito uma música elogiando os prefeitos, ela tava no top 1, pô. Aí eu fui falar a realidade, aí quem diabo é que vai compartilhar a música, falando a verdade. É só um show na praça e o povo tá satisfeito. Aquela obra, ele nunca acabou. A merenda das escolas tão faltando. Eu falei uma realidade, pô. Aí não vai rolar. Aí se lascou. Aí, meu amigo, véi, a casa caiu. Aí, assim, agora se o carotinho tivesse feito uma elogiando, ela tava no top 1, pô. Olha, esses cantores tudinho aí que fizeram música, não vou citar nome, a música tão lá em cima já, por quê? Eles não podem falar. Esses cantores tudinho não podem cantar essa música do Bob não, porque depende da prefeitura. São vários contratos. Qual é o cantor de forró hoje que vai ter coragem de cantar uma música dessa aí? Os remédios na roupa, ele não comprou. Nenhum, por quê? Porque eles vivem através de show que a prefeitura paga. Aí o Bob entrou no... Tchau. 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 Tchau.